Se você acha que cerveja bate, nunca misturou tabaco com hache Se você acha que o uísque que bate, nunca misturou tabaco com hache Tabaco bate, tabaco bate, tabaco é o cigarro gente Tabaco bate, tabaco bate, tabaco bate, tabaco bate Pega na mão da amiga e desce, vai no chão, vai no chão, vai Bate o tabaco, bote, 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 vai, bote Ah, bebê Bate, tabaco bate, tabaco bate, tabaco bate Deixa baixinho aí, aquela onda E é proibido fumar Mentira Se você acha que o uísque bate, nunca misturou tabaco com hache Falou Júlio Sapo, toda vida Nunca misturou tabaco com hache Tabaco bate Tabaco bate Tabaco bate Bate Tabaco bate Bate Tabaco bate Pega na mão da amiga e faz a batedeira com a pepeca no chão, vai Bate o tabaco Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate Eu adoro pido isso Bate Bate o tabaco Bate Tabaco Bate Bate Deixa baixinho, bebê, toda vida Vai rolar uma festinha, vai rolar um bailinho No sigilo Convoca todas só as cavala, papel É na casa de Ricardo, é toda vida Passa Vai rolar bailinho Vai rolar bailinho As carretas do rabão Pode vir, pode vir Ninguém vai badalar Que é tudo no sigilinho Ninguém vai badalar É tudo no sigilinho Rebola por cima, tio Cavalga por cima, tio Rebola por cima, tio Por cima, tio Por cima, tio Vai, bebê Vai Rebola por cima, tio Rebola, gostosa Rebola, vai Cavalga, beleza Rebola por cima, tio Não para, vai Não para, gostosa Rebola por cima, tio Cavalga por cima, tio Rebola por cima, tio Por cima, tio Por cima, tio Vai, vai Rebola por cima, tio Cavalga por cima de mim Rebola por cima de mim Por cima de mim Vai rolar baili Vai rolar baili As carretas do rapão Pode vir, pode vir Ninguém vai badalar Que é tudo do sigilinho Ninguém vai badalar Estala, derrete o paredão, estala, bebê, estala, vai Rebola por cima de mim Cavalga por cima de mim Rebola por cima de mim Por cima de mim Por cima de mim Vai Rebola por cima de mim Cavalga por cima de mim Rebola por cima de mim Estala, derrete o paredão, ela gosta, vai Por cima de mim Rebola por cima de mim Cavalga Rebola, vai Rebola por cima de mim Por cima de mim Por cima de mim Vai, vai Rebola por cima de mim Cavalga por cima de mim Rebola por cima de mim Bem safado pra elas Pega o pico, ó É o doguinho, bebê, é o cachorro É o T10 Ó só Eles me chamam de coroa porque eu comando Elas me chamam de coroa porque eu que banco Elas me chamam de coroa porque eu que banco Elas me chamam de coroa porque eu que banco Elas me chamam de coroa porque eu que banco Elas me chamam de coroa porque eu comando Elas me chamam de coroa porque eu Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando, jogando Joga pro seu coroa, pô, se eu que mando, porra Vem jogando, jogando, jogando Joga a posse, une o paredão e joga, vai Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, jogando, jogando Da SUINK, da SUINK, ela gosta vai Daquele peak toda a vida Eles me chamam de coroa porque eu comando Elas me chamam de coroa porque eu que banco Alô meu complexo, ou! Aveixa minha onda para mim Joga por seu coroa Vem jogando, jogando, jogando Joga pro seu coroa porque eu que mando Vem jogando, 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 jogando Vem jogando, 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 jogando Deixa baixinho aí toda a vida É pra bater no paredão, dom, dom, dom Olha só, é só nova Enquanto aperta um beck e ela fica olhando Tá muito safado essa carinha me instigando Já que tu já tá na onda, bora, vem mamando Vai se lambuzando, vida, aqui eu tô terminando Enquanto aperta um beck e ela fica olhando Tá muito safado essa carinha me instigando Já que tu já tá na onda, bora, vem mamando Vai se lambuzando, porra, aqui eu tô terminando Tu vai tomar de quatro fumando baseado Vai tomar de quatro fumando baseado Vai tomar de quatro fumando baseado Vai tomar de quatro, vai tomar de quatro Vai tomar de quatro, vai tomar de quatro Caralho, vai caralho, vai caralho De quatro, mano baseado Vai tomar de quatro, vou mano baseado Vai tomar de quatro, vou mano baseado Dá swing que ela gosta, vê daquele pique, ó só Enquanto aperta um back e ela fica olhando Tá muito safada essa carinha me xingando Já que tu já tá na onda, bora, vem mamando Vai se lambuzando, vida, que eu tô terminando Enquanto aperta um back e ela fica olhando Tá muito safada essa carinha me xingando Já que tu já tá na onda, bora, vem mamando Vai se lambuzando, vida, que eu tô terminando Tu vai tomar de quatro, vou mano baseado Vai tomar de quatro, vou mano baseado De quatro, vou mano baseado Tu vai tomar de quatro, vou mano baseado Vai tomar de quatro, vou mano baseado Vai tomar de quatro, vou mano baseado Da frente do paredão ela gosta Estrola, TT, eu estrola, vai De quatro, vou mano baseado De quatro, vou mano baseado Vai tomar de quatro, vai tomar de quatro Vai tomar de quatro, vai Vai tomar de quatro, vou mano baseado De quatro, vou mano baseado Deixa baixo pra encerrar o bloquinho do dog Naquele pique, ó só Só tome, tome, tome ela só Bota, bota, bota E é um ploqui, 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 ploqui Tome, tome, tome ela só Bota, 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 bota Ela bem assim no meu ouvido, ó Vai preto gostoso, não para, cara Preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, cara Preto gostoso, preto gostoso Ai caralho, ai caralho Vai preto gostoso, não para, vai Estourou! Esquece tá tudo, ô É um T10 bebê toda a vida Vai preto gostoso, não para, vai 91570228 Até music, produções Esquece! Toda vida! É a manchinha com pagode, véi A manchinha com pagode, véi Pra bater no paredão Alô, minha galera de Recife, ei Alô, minha galera do Piauí Alô, minha galera lá Alô, minha galera da Caju gosta Pega o pique, é só Viu a colocada na cintura Novinha, sentiu o tesão Viu que estalha, tá com dinheiro Viu pra ver pelos cordão Ela gosta e sente atração Pros cria que tá no plantão Comer forte a bucetinha Ainda dá uma condição Então toma colocadão Pros menor do plantão Toma colocadão Pros menor do plantão Toma, 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 toma Toma, ai, toma, ei Toma colocadão Estrala, TT, eu que ela gosta Vai, bebê, vai, vai, vai Pode a minha buceta Seu filho da puta Deixa eu deixar a coca de Ainda não me enxerga Comer forte a buceta Seu filho da puta Dá swing, dá swing, vai Dá swing, dá swing, vai Ei, a roxinha com o pagode, velho Pra bater no panetão Tom, 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 tom Até music, produções Vai, vai Dá swing, dá Viu a colocada na cintura Novinha, sentiu o tesão Pro que estalha, tá com dinheiro Viu pra ver pelos cordão Ela gosta e sente atração Pros cria que tá no plantão E come pote a piscitina E ainda dá uma condição Toma colocadão Pros menor do plantão Pra bater no São João Toma colocadão Pros menor do plantão Toma, ai, toma, ai, toma, ai Toma, ei Toma colocadão Estrala, TT, eu vai toda a vida Pode a minha buceta Seu filho da puta Deixa eu deixar A minha buceta Seu filho da puta Deixa eu deixar A minha buceta Seu filho da puta Toma, deixa eu deixar Não tem music, produções Estrala, TT, eu vai Pode a minha buceta Seu filho da puta Deixa eu deixar A minha buceta Deixa eu deixar A minha buceta Seu filho da puta Deixa eu deixar Deixa eu deixar Eu vou apresentar aquele pique Alô, AIG Ahaha Caminhão, transforme, gosta Alô, Soneca, paredão Eu vou lançar, Pimenta Aumenta Aumenta, aumenta Que eu vou lançar Pega o bico, já foi Volta a sua buceta, sua filha da puta Deixa minha barcadinha tapar na sua bunda Sua buceta, sua filha da puta Deixa minha barcadinha tapar na sua bunda Sua buceta, sua filha da puta Deixa minha barcadinha tapar na sua bunda Sua buceta, sua filha da puta Deixa baixinho, baixinho, baixinho Na treta dele só escante, só honra, bodido bom Na treta dele só escante, só na forte Bodido bom, chapadona de maconha, fica cheia de tesão Chapadona de maconha, fica cheia de tesão Se isso é magia ou se é feitiço, fica inspirada na onda do is Incorpora eles às cantes, parece um sinal de filme Então, tesão do caralho, tô com fogo na buceta Só vou de quatro na pirata, vou conferir Vai maceta, vai, vou maceta, vai Vai maceta, minha buceta Vai maceta, vai Vai maceta, minha buceta Foi maceta, foi maceta Vai, sono maceta Aí eu mandei assim pra ela Com a pereré que ela faz a festa Na ponta da pica de quem não bringe Com a pereré que ela faz a festa Na ponta da pica de quem não bringe Na frita dele sou espanque Vai rolar bojito bom, na treta dele sou espanque Bojito bom, chapadona de maconha, fico cheia de tesão Chapadona de maconha, fico cheia de peso Sem ser magia, sem ser fetiche Fico inspirada na onda do uísque Incorporalização, diz, parece cena de fio Dá um tesão do caralho, subo fogo na busteta Vou de quarto na piroca, rebolando Minha enfeita, joinha a seta, vai Estrala, tenta de cria, vai Vai, vai, 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 vai Pra pereré que ela faz a festa Na ponta da pica de quem não feste Quapereré que ela faz a festa Ai, que mal que ela não faz Ó perereque, ela faz a festa na ponta da pica de quem não cresce Ó perereque, ela faz a festa na ponta da pica de quem não cresce Ó perereque, ó perereque, ó perereque, ó perereque, ó perereque É perereque, ela faz a festa na ponta da pica de quem não cresce Deixa baixinho aí que eu vou mandar mais Mulher tu bota a mão no chão e vai jogando essa puta Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Tu gosta de criminoso, tua pé pé capisca, tu fica maluca Toma a pirocada que eu tô de Glock e radi na cintura E eu te conheço bem e já sei da sua conduta Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Toma a pirocada que eu tô de bloco e radi na cintura Toma a pirocada que eu tô de bloco e radi na cintura Toma a pirocada que eu tô de bloco e radi na cintura Deixa baixinho aí, baixinho aí Mulher, tu bota a mão no chão e vai jogando essa puta Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Tu gosta de criminoso, pra xereca pisca, tu fica maluca Toma a pirocada que eu tô de bloco e radi na cintura Toma a pirocada que eu tô de bloco e radi na cintura Pirocada, 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 pirocada Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Toma a pirocada que eu tô de bloco e radi na cintura Pirofrato, 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 pirofrato Deixa baixo, vai Por luz da gravação A roxinha com o pagode, véi É a roxinha com o pagode pra bater no paredão Pega o pique, olha só Só é novinha, só é novinha, só é novinha, só é novinha Com a ferereca na minha cara, eu tô ficando maluco Entre quatro paredes é 700 por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara Vai, vai, sobe, sobe com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha cara, bebe Sobe, sobe com a perereca, vai, vai, vai POPEREREQUE, 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 P Só é novinha, 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 só é novinha Olha só como ela vem, eu tô ficando maluco Entre quatro paredes, sete cento por minuto O bagulho é putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela desce com a perereca na minha cara Desce, desce com a perereca na minha Vai, Dedeu, vai, sobe, sobe com a perereca na minha Vai, Dedeu, desce, desce com a perereca na minha cara Sobe, vai, Dedeu, desce, desce com a perereca na minha cara Eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco Ó, Chico, pagode, véi Ó só, é o T10, bebê, toda vida É pra bater no paredão, dom, dom, dom É o bloquinho dos amigos Ó só, pega o pico E ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Ó, senhor de paredão, RG, paredão Estala, estala, vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, isso acaba Estala, bebê, vai bater no paredão, T10 Toda vida Vai, isso acaba Toma aqui, toma, toma, toma Toma aqui, toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai, isso acaba Aquela hora, bebê É o T10, toda vida E ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana E ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Alô, D.S. paredão Estala pra bateria, cria, vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai, faixa Vai, vai Que parada é essa, bebê? É o T10, toda vida Toda vida Vai, isso acaba Toma, toma Toma, toma Ela gosta, filho Ela gosta, filho Vai, toma Toma, toma Toma, toma Vai, toma Vai, toma Vai, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Deixa baixinho ali, baixinho ali Toma, toma Toma Pela onda toda Alô, Léo Açúcar Alô, Maestro Alô, Jefinho O bloquinho dos amigos É o T10 Toda vida Toda vida Ó só Postura de calma Elas me chamam de amor Oi, amor Postura de calma Elas me chamam de amor Hoje é uma seta Blogueirinha sem fudor Maceca Hoje é uma seta Blogueirinha sem fudor Toma Elas me chamam de amor Costura me calma Elas me chamam de amor Hoje é uma certa Blogueirinha sem pudor Hoje é uma certa Blogueirinha sem pudor Alô, vale o DTK Aquele pique toda a vida Italo, C3 Chefe, o C3 Aquela onda é o T10 toda a vida, bebê Estrala, TT, vai bater de cria Vai, 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 vai Que parada Estrala, bebê, estrala, vai, vai, vai Deixa abaixo, C3, vai É o T10 toda a vida É pra bater no paredão Bem safado pra elas Pega o pique, ó Vai se abastecendo com o isque E o Edbu Edbu que te dá asa pra posar no meu peru Alô, Dedelli Vai se abastecendo com o isque E o Edbu Edbu que te dá asa pra posar no meu peru Atenção, favela 1, 2, 3, estrala Ela joga o cachoto Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Em cima do meu peru Ela joga o cachoto, joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum estrada Em cima do meu piru Vai scare mais quente, descendo com o misps e o headbut Redbook que te dá asa pra pousar no meu fio Vai abastecendo com o isque Redbook que te dá asa pra pousar Estrala de seu pai Três, quatro, pai Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Já vi o CD, they gocha Encima do meu piu Ela joga o cachorro, joga o bumbu, joga, joga o bumbu, joga Encima do meu piu Pouçou Joga o cachorro, joga o bumbu Joga o cachorro, joga o bumbu de cria Deixa baixo, tem aquela vida Encima do meu piu Fala com o trem, fala É o bloquinho dos amigos, é o T-Gas toda vida Up The Music Produções Ó só Estrala, bebê Então faz o movimento em cima da picadura Faz, bebê, faz E cima da picadura Faz o movimento em cima da picadura Faz, bebê, faz, faz, faz E cima da picadura E cima da picadura Faz o movimento em cima da picadura Vai novinha, safadinha, muito louca de lolol Na frente do paredão, bebê, estrala Vai, de cria, de cria toda a vida Caralho, a onda é essa, bebê Dá o T10 Dá swing, dá swing, dá os cria Dá, dá, dá Então faz o movimento em cima da picadura Faz, faz, faz E cima da picadura Faz o movimento em cima da picadura Faz, faz, faz E cima da picadura Faz o movimento em cima da picadura Vai novinha, safadinha, muito louca de lolol Ó, 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 ó Estrala, bebê Toda a vida Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Até music produções Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Que parada é essa? Ó, 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 ó Ó, ó, ó Deixa a voz que é o bloquinho dos amigos Ó, ó, ó Ó, ó, ó Aquela onda, vida É o T10, bebê Aquela onda loita nos CDs Já é fio dos CDs Até os pagodão gasta Sou pagodão também, ó só Pega o pico que o bagulho é mais pra frente Vai cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Porque o macete é gostosinho Cavalgando devagar Cavalgando rapidinho Não para de cavalgar Porque o macete é gostosinho Vou na cavalgada Toda tatuada Me deixou toda molhada Dona um sapo no meu popô Vou na cavalgada Toda tatuada Me deixou toda molhada Dona um sapo no meu popô Batendo na minha cara Dona um sapo no meu popô Batendo na sua cara, dando tapa no seu cocô Batendo na sua cara, dando tapa no seu cocô Batendo na minha cara, dando tapa no meu cocô Batendo na minha cara, dando tapa no meu cocô Vai cavalgando devagar, cavalgando gostar Só para de cavalgar porque o macete é gostoso Cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Só para de cavalgar porque o macete é gostoso, caralho Vou na cavalgada, toda tatuada, me deixou toda molhada, todo tapa no meu popô Vou na cavalgada, toda tatuada, me deixou toda molhada, todo tapa no meu popô Batendo na minha cara, tanto tapa no meu popô Batendo na minha cara, tanto tapa no meu popô Batendo na minha cara, tanto tapa no meu popô Batendo na minha cara, tanto tapa no meu popô Batendo na sua cara, dando tapa no seu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Batendo na minha cara, dando tapa no meu popô Essa bunda pra direita Essa bunda pra esquerda Faz a bandejinha Opa, a boca dela vem jogando Pode dançar, pode dançar, pode dançar Pode dançar, pode dançar Pode dançando, vai, pode dançando Pode dançando, vai, 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 vai Pode, funja, funja, funja Pode dançando, pode dançando Pode dançando, caralho Atenção teu daspega um pique Putta a bunda pra direita Ei, do baile Faz a bandejinha Ai 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 Ela gosta vai vai Pós, 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 pós dançando, pós dançando, pós dançando, pós dançando Pós dançando Deixa baixinho aí bebê O Luz da Gravação Alô Zé Zé Paredão Aê É o vlog dos amigos A T-Music Produções Toda vida É o T-10 ó só Vou catucar seu coração Entra na vila Que é pegada de negão Do pique do gorila Se tu quer o filho pretinho Entra na vila Se tu quer o filho escurinho Vai bebê, vai Entra na vila Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Ou tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu desce por cima, rebola, menina Tu quica, tu quica, tu quica Ou tu desce por cima, vai bebê, vai Vai bebê, estrola, vai bebê, vai Tu desce por cima, tu quica, vai Tu quica, vai, tu quica, vai Quica, 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 quica Outro desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Outro desce, dá swing, vai Toda vida Eu vou catucar seu coração Entra na fila, que é pegada de negão No pique do gorila Se tu quer filho, frentinho Entra na fila, estrala a teteu Que ela gosta de cria, vai, vai, vai Outro desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Outro desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Outro desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Outro desce, outro desce, outro desce Tavares e poste igual essa Aquela onda toda Alô, Vini, Vini, pra dos dois Vai, 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 vai Outro desce por cima, rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Outro desce por cima, deixa baixo, deixa baixo Que clima gostosão, bebê É nós dois com o tempo Que clima gostosão, bebê É nós dois com o tempo Ai que clima bem gostoso É nós dois fudendo Que clima, ai não vem mais É nós dois fudendo Rebola com o pau latente Ela gosta, ela gosta Rebola com o pau latente Paula, Paula, Paula Rebola, rebola Ai, ai Rebola com o pau latente Paula, Paula, Paula Rebola com o pau latente É Paula do Paula Atento Deixa baixa, eu gosto dessa agonia Eu gosto dessa agonia Eu adoro tudo isso Bem safado pra elas Distribuidora mantém, gosta Não ia achando de água e peio Olha só Paula atento, Paula atento 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 É Paula do Paula Ela gosta, ela gosta, é uma coisa que vende É Paula atento É bola dentro, é bola dentro, é bola dentro, é bola dentro É bola, é bola dentro, é bola Dá que liado é essa Aquele pico, discria que está na frente do paredão, em braça, dá um gole do que está bebendo Pega o pico, eu vou mandar好 saw eu vou mandar Vou mandar o refrão, não preciso de citrato Vou mandar o refrão, não preciso de citrato E, cruadão de uísque no modo pitibo bravo Vai, puxa os cabelos delatos Vai pitibo enraivado Pitibo enraivado Pitibo enraivado Pitibo enraivado Estrala, tem teu estado de cria Vai, 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 vai Pitibo enraivado Pitibo enraivado Pitibo enraivado Pitibo enraivado Só fumo, só fumo, só fumo, só fumo, só fumo Eu vou mandar o refrão, não preciso de citrato Vou mandar o refrão, não preciso de citrato E, cruadão de uísque no modo pitibo bravo E, cruadão de uísque no modo pitibo bravo Vai, puxa os cabelos delatos Vai pitibo Vai, pum, pum, pum... Ma arada é essa? Vasculha, vasculha, vasculha Ô vasculha, sua pia pia cá Bobe a piroca Bobe a piroca Vasculha, vasculha, vasculha Da sua imusculha Prepara o capacete que lá vem tadalala Prepara o capacete que lá vem tadalala O bonde do tadalala tá lá em toda vida Prepara o capacete que lá vem tadalala Eu vou dar uma jatada de Tadalete, 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 Tadalete Lente na sua cara, lente na sua cara, lente na sua cara E a Chão Jacuíbe gosta Lente na sua cara, lente na sua cara, lente na sua cara Vai, tem teu estrada, vai, vai Leite na sua cara, tá da leite, tá da leite Ai, 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 ai Leite na sua cara, leite na sua cara Leite na sua cara, é a banda Ô Davi! Leite na sua cara, é a banda Leite na sua cara, é a banda Leite na sua cara Leite na sua cara, é a banda